Dá pra acreditar que até pouco tempo atrás a gente tinha mulheres de biquíni catando sabonete na banheira e palhaços falando palavrão para as crianças pela manhã e uns doidões vestindo roupas de heróis e cantando sobre um robô gay? Gente, anos 90 foi tudo. É aquela coisa, né? O que aconteceu nos anos 90, fica nos anos 90. No dia 23 de junho de 1995, chegava às lojas o primeiro e único disco da banda que revolucionou a música brasileira. Eu estou falando de Mamonas Assassinas. Eles fazem rock com muito humor. Eu vou chamar o conjunto Mamonas Assassinas. Dinho, Bento, Samuel, Sérgio e Júlio. Eles eram os caras mais legais daquela época. Utopia chamava a banda. Banda Utopia. Olha, que coisa mais sinistra, né? Utopia. Que tipo? Por que vocês trocaram para Mamonas Assassinas? Porque a gente tocava as nossas músicas sérias, né? Falando, oh, horizonte infinito, meu Deus do céu, como é lindo. As nuvens no espaço, cagaram. E a gente sempre no palco, e a gente no palco sempre pulando, fazendo careta, dando risada. Com a cara do infeliz, um japonês com rastafalho, outro negócio assim na cabeça. Porque a gente sempre teve humor. Só que a gente não assumia, a gente achava que o nosso trabalho era... Aquilo era para a gente, a gente se divertia com aquilo e os nossos amigos, né? Tocando em churrasco, essas coisas assim, aquela reunião de família, né? O pessoal gostava muito. Até que a gente começou a mostrar o trabalho, o pessoal gostou e surgiu os Mamonas Assassinas. Lançado em CD, LP e cassete, o álbum dos Mamonas Assassinas recebeu o certificado de disco de diamante. E juntos, venderam mais de 3 milhões de cópias. Gente, fita cassete. É aquele negocinho que tu colocava dentro do rádio, ele embolava todo e tu tirava e ficava pé da vida, porque metade das músicas estavam ali, estraçalhadas dentro do rádio. A música Vira Vira dos Caras se tornou a segunda música mais tocada nas rádios brasileiras em 1995. Já essa, Pelados em Santos, ficou em terceira posição. Eles perderam apenas para Madonna com Take a Ball. Gente, Madonna. Eles estavam empatando com Madonna. Pelados em Santos ganhou o troféu Imprensa de Melhor Música de 1995. O grupo também ganhou o prêmio de revelação do ano. Os próprios Mamonas Assassinas, depois do tanto sucesso com Pelados em Santos, gravaram uma versão em espanhol, chamada Desnudos en Cancún. Eu nunca nem ouvi essa música. A trajetória dos Mamonas Assassinas durou pouco mais de um ano. Até que uma tragédia envolvendo um avião encerrou, em 2 de março de 1996, a história dos integrantes da banda. 65 mil pessoas chegaram a acompanhar o enterro do grupo. Naquela época, foi uma das maiores carreatas do país. Algumas escolas também chegaram a dispensar os alunos por conta do luto dos estudantes. Muita gente se perguntava na época por que os Mamonas Assassinas faziam tanto sucesso, mesmo com músicas que eram consideradas politicamente incorretas. A própria crítica especializada dizia que, justamente por isso, por letras com muito humor, humor escrachado, e pela forma irreverente que a gente nunca tinha visto, que foi o segredo do sucesso deles. Até hoje, Mamonas Assassinas influencia muito o cenário musical nacional e é uma das bandas mais lembradas na história, mesmo após o seu término e após décadas. E para terminar o TBT de hoje, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma poesia. E quem amafagafar os mafagafinhos, bom amafagador... Olha, eu queria saber fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. E quem amafagafar os... E quem amafagafar os mafaguinhos... Amagafagar... Bom amagafagador será... Amafagaf... Amafagafar... Gente, eu vou conseguir. Amafagafigador... Amafagafigador... E quem amagafagar os mafagafinhos... Bom amafagafigador será...